Qual a diferença entre neopentecostal e pentecostal? Pentecostal é uma igreja que, embora, na minha opinião, é uma doutrina onde eles levam muito em conta os dons do Espírito Santo, que para alguns pentecostais acaba extrapolando, mas erro tem de todos os lados, né? O pentecostal, ele crê que o falar em línguas é a principal prova de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, entendeu? Isso é o pentecostal. Eles são bíblicos, eles podem buscar os dons, mas eles entendem que os dons são para o engrandecimento do Senhor, entendeu? Então, eles buscam os dons porque eles creem que praticando os dons, eles estão apresentando a todos o poder do Senhor e eles não focam no ganho daquele dom. Isso eu estou falando do pentecostal que é bíblico, um cara que tem consciência da importância. Então, eles creem na trindade, eles creem na morte de Cristo pelos nossos pecados. Então, é uma igreja irmã, mas tem uma visão teológica, que é essa a questão dos dons, entendeu? Que, na minha opinião, é errada. Eles creem... Tem vários pontos que a gente não concorda teologicamente, mas no cerne do cristianismo a gente concorda. O neopentecostal, ele usa Cristo como uma desculpa para tirar dinheiro das pessoas. Ele foca... o neopentecostal foca nas coisas aqui da Terra. Então, na pessoa conseguir emprego, da pessoa fazer voto, da pessoa estar bem consigo mesma, que a pessoa pode, que Deus está aqui, morreu para dar riqueza, para dar saúde, para dar benese para a pessoa, que Deus, que Jesus é o empregado da pessoa, são, em sua totalidade, pessoas mal intencionadas, que não são cristãos, são pessoas que não estão nem aí para Cristo, mas usam a Bíblia para tirar, muitas vezes, para tirar dinheiro para se dar bem em cima das pessoas. Isso é o neopentecostalismo. Então, 90% desse mundinho gospel de hoje é neopentecostal. Você pode ver que o neopentecostal, ele quer saber de revelação e não está nem aí para teologia, não está nem aí para interpretar a Bíblia no seu contexto. A Bíblia no seu contexto.